Irmãos, vocês estão lindos, desde a portaria até esse coral, arrumaram um problema né pra chamar, eu vou ter que ter, vou ter que ter arrumar uma blusa dessa daí, não pode fazer nada irmão, amém? Irmãos, pegue sua bíblia, eu quero louvar a Deus por um ano, um ano que se concretiza né irmão, toda essa história, tem muita história contida dentro dessa nave, dentro desse tempo, até chegar esse momento, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos pastores, é benção, isso tudo é maravilhoso, mas eu tive o privilégio de Deus me dar eles como amigos também, então são meus amigos e também são pastores que fazem parte do ministério que eu tenho a honra de poder fazer parte também, porque eu vejo e sinto vejo a dedicação que eles tem irmão, por essa casa, e se tem uma coisa que enche o nosso coração de alegria, eu já vou fazer menção da palavra, e a gente vê um casal que se dedica na obra, quer ser meu amigo irmão, seja amigo de Deus, quando eu vejo uma pessoa que está se dedicando, eu falo, esse quer ser amigo de Deus, então eu quero ser amigo dele, porque quer, quem tem proximidade com Deus, te leva para mais perto dele, você está entendendo? olha, olha para esse crente que está do teu lado e fale, se aproxime de quem te aproxima de Deus, e sabe aquele casal que dá uma inspiração para a minha vida, é esse casal aqui irmão, é um casal que quando eu olho para eles, eu vejo dedicação, vejo empenho, mano, não estou falando para agradar eles não, é o que eu vejo, a Bíblia fala sobre a reta justiça, é aquilo que os teus olhos veem, os teus olhos não tem como mentir, então o que é que você levante as suas mãos nessa hora, aplauda bem forte pela vida desse casal, está um ano irmãos, aí se dedicando, visitando, se doando, e eu tenho certeza que para a glória de Deus, Deus vai honrar muito mais a vida de vocês, e consequentemente todas as bênçãos que atingirem a vida deles, vai se enraizar pela igreja, aleluia, se você quem começa a tomar posse, porque o que vai descer na vida deles, vai descer na vida de vocês, a bênção alcança a liderança e se espalha por toda a igreja, pegue sua Bíblia, abre Mateus, capítulo 14, capítulo 14, estamos falando, aleluia, gostoso esse instrumental rapaz, pode continuar, o negócio está bom, Mateus capítulo 14, versículo 22, um ano de ministério e vocês vão entender o porquê dessa leitura, a epígrafe vai dizer, Jesus anda sobre as águas, versículo de número 22, diz assim, e logo em seguida, obrigou, diga, obrigou, os seus discípulos, fale discípulos, a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, fale, despedia a multidão, versículo 23, diz assim, tendo as despedido, subiu ao monte para orar, a parte, e ao anoitecer, estava ali sozinho, verso 24, entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, já estava muito distante, e açoitado pelas ondas, porque o vento era, o vento era, o vento era, o vento era o que, igreja? está entendendo? mistério de Deus? mas a quarta vigília da noite, aleluia, ele sempre chega, olha para esse que a gente fala, ele sempre chega, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por cima das águas, aleluia, e os discípulos porém, vendo, andando sobre o mar, se assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, Jesus porém, imediatamente lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, aleluia, e respondeu-lhe, Pedro, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas, e disse ele, você quer Pedro? então, vem, vem, aleluia, e descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo, e começou a submergir, mas clamou dizendo, Senhor, salva-me, aleluia, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-se, e disse, homem de pouca fé, porquê tu duvidaste? coloque a Bíblia sobre o banco, aleluia, segure, olhe, olhe no olho desse crente, olhe aí, o rosto dele, fale, ele obrigou a entrar no barco, fale, a ordem de entrar no barco, não foi sua, foi dele, fale, e quando ele manda, ele garante, se ele te mandou entrar, entra, não fica pensando, não, entra, agora o outro responde assim, mas e a multidão? fala para ele, mas e a multidão? fale, a multidão vai ficar de fora, porque só entra quem é discípulo, aleluia, só entra quem é discípulo, pegue na mão desse crente, fale, o vento pode até ser contrário, fale, o vento pode até ser contrário, mas quem mandou entrar no barco foi ele, então entra, fale, entra, para de pensar e entra no barco, joga a mão desse crente para cima, libera um brado de glória, e tome teu assento adorando ao nome dele, aleluia, oh, estou sentindo a presença do guerreiro na casa, aleluia, você me acompanha, se eu subir, se eu sobe, se eu baixar, se eu abaixo, vamos comigo, escute o que eu vou te falar, o texto em apreço vai dizer que, eu não tenho, é uma palavra devocional, vou encurtar um pouquinho, mas você vai entender o néctar da mensagem, Jesus ele está tratando com a multidão, está palestrando, está ministrando, mas chega um momento, que ele fala, cadê os discípulos? Opa, estou aqui, discípulo é assim né, discípulo não é igual a multidão, porque a multidão ela te ouve, mas muitas das vezes ela não segue, na multidão tem sempre alguém que dá ouvidos a voz e se destaca, você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela está no meio da multidão, mas quando ela decide, ela deixa de ser multidão e passa a ser a mulher do fluxo de sangue, na multidão não é lugar de destaque, na multidão é lugar de ajuntamento, na multidão pode ter qualquer um, posso ter médico, eu posso ter uma pessoa que é gari, na multidão não tem diferença social, na multidão não tem o negro e o branco, simplesmente é multidão, a multidão não é lugar de destaque, a multidão é lugar para todos, Jesus palestra com a multidão, fala com a multidão, mas na hora de viver algo a mais, Jesus vai dizer assim, entra no barco, os discípulos, chega um momento na nossa vida, que a gente tem que escolher se a gente vai continuar sendo multidão, ou se a gente vai passar a ser discípulo, todo crente tem um momento da sua vida, que é o momento de decisão, é o momento em que ele chega em uma casa como essa linda, com um coral lindo como esse, com uma blusa linda como essa, onde alguém convidou ele para vir, ele falou um ano desse ministério, vou lá para conhecer, e ele entra aqui achando que vai ser mais um culto, mas nesse culto que a gente entra, sem expectativa de algo mais, ou muitas das vezes apenas com uma expectativa de celebrar, é que Jesus fala, hoje eu vou ter um encontro contigo rapaz, hoje é o dia de você decidir, se você vai ser multidão, ou se tu quer ser discípulo, quem quer ser discípulo, joga a mão para cima, e dá um brado de glória, discípulo é aquele que vai além, discípulo é aquele evangelista adriano, que escolhe, não simplesmente ouvir a mensagem, mas praticar de uma forma ativa a mensagem, muita gente estava ali, ouvindo a mensagem na multidão, mas quando você toma uma postura, e sai da multidão, Jesus fala, agora é tempo de eu fazer algo novo na tua vida, agora é tempo de eu realizar algo novo na tua vida, enquanto estava com a multidão, ele fala, opa peraí, eu vou fazer algo, e esse algo que eu vou fazer, não é para a multidão, não é para quem entra e sai de um culto como esse e não sente nada, não é para quem não quer uma intimidade, porque conhecer, querer ouvir a palavra de Deus, muita gente quer, quantas pessoas você conhece, que amam ouvir a palavra de Deus, mas quando alguém faz o convite tão esperado, pastora dizendo, quem quer ter um encontro com Jesus e se reconciliar com Ele, Ele diz, não, para mim está bom, até aqui deu, hoje não é lugar de multidão, se você entrou aqui pastor, eu nunca fui crente, não importa, se você entrou aqui, é porque Ele te escolheu para virar discípulo, saia do ajuntamento da multidão, porque hoje Ele vai te chamar pelo nome, discípulo Ele chama pelo nome, Pedro vem cá, João vem cá, você não é multidão, você não é ajuntamento, você é discípulo, quem é discípulo, quem é discípulo, quem é discípulo, Jesus vai dizer assim ó, quem é discípulo, entra no barco, e o detalhe desse texto de Mateus, é que o texto é bem claro, em dizer, que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, porque quando a gente é discípulo, isso exige uma separação da terra, porque eles estavam ali em terra, e Jesus vai falar, quem é discípulo, separa da terra, entra no barco, é discípulo, então tem que separar, quem é discípulo, quem é discípulo, não vai ficar aqui, vai experimentar outras coisas, mas tem que separar, e a gente ser humano é terrível, quantas das vezes Deus te fala, rapaz, larga isso, mulher, deixa isso, isso está impedindo você de ter um contato profundo comigo, e a gente quer sempre ser o bom amigão, a gente quer sempre ser, amar mais do que Deus, irmão, e ninguém pode amar mais do que Deus, não há quem ame mais do que Deus, e muitas das vezes nós queremos amar mais, queremos fazer mais do que Deus, e ninguém pode fazer mais do que Ele, é hora de você separar, se é discípulo, entra no barco, se não quer ficar na terra, mas decida de uma vez por todas, o que você quer da tua vida, é discípulo, então entra, a Bíblia vai dizer que Jesus obrigou, uma coisa é a pessoa te pedir, outra coisa é a pessoa te obrigar, a Bíblia vai dizer, e Jesus obrigou os seus discípulos, Ele não deu escolha a missionária Lorento, Ele não disse, quer ser discípulo? vê aí se você quiser, entra no barco, não, não, é discípulo? é discípulo? ah, eu quero, então tu vai entrar no barco, não existe opção, quando você escolhe ser discípulo, tem um ditado que diz que quando a gente passa na ponte é discípulo, a ponte explode, o único caminho que segue é para frente, é adiante, se você escolheu ser discípulo, agora não tem mais escolha, caminha com Ele, entra no barco com Ele, faz o que Ele te determina, porque Ele vai te garantir a vitória, entra no barco, Jesus não dá opção, e o que é que Ele vai fazer com a multidão? versículo 23, e tendo tratado com a multidão, despediu, porque a multidão, irmão, sempre vai ver que é bom, a palavra de Deus é boa, mas nunca vai provar do sobrenatural de Deus, está entendendo? a multidão viu a mulher do fluxo de sangue ser curada, a multidão viu Bartimeu voltar a ver, a multidão vai testemunhar, mas não vai ter a capacidade que você vai ter, de viver o milagre, quem está preparado para viver milagre, joga a mão para o alto e dá um brado de glória, a multidão ela é assim, ela entende que é bom, ela testifica, mas ela não consegue provar do milagre, por quê? porque escolheu não se aprofundar na intimidade com Deus, se você está aqui nessa noite, é porque você foi escolhido e selado por Deus, Ele te mandou, entra no barco, não tem opção, ou tu está comigo, ou tu está comigo, entra no barco, e a multidão? multidão que está na terra, fica na terra, Ele vai despedir a multidão, pode voltar, já provou, já comeu, já bebeu, não quer profundidade, pode voltar, quem é discípulo vai desfrutar de alguma coisa a mais, e eles entraram no barco em obediência a Jesus, porque Jesus tinha obrigado eles a entrar, e Jesus agora vai subir ao monte, e vai estar orando, enquanto Jesus está orando, eles estão obedecendo a ordem de Jesus, que entra no barco e atravessa por outro lado, mas a Bíblia vai dizer que as ondas vão vir contra o barco, isso é meio contraditório, pastor brasão, que Jesus é esse, que me tira da tranquilidade da terra, e me bota na dificuldade no mar, pastor Márcio, que aqui como amigo chamo de Márcio Barba, missionária, eu vim aceitar Jesus, pensando que minha vida ia ficar tranquila, evangelista Gabriel, aí agora me vem esse negócio, quando eu era do mundo, eu tinha, eu fazia, eu acontecia, agora eu estou na igreja, parece que está tudo de bronze, nada acontece, que dificuldade é essa, fique tranquilo, ele está te tirando da terra, te colocando no mar, mas no mar a dependência dele, ele te ordenou, entra no barco, controverso, me tira da terra, me bota no mar, no mar eu balanço, na terra eu estou firme, olha só como é que é esse negócio, no mar, eu balanço, na terra eu estou firme, então, pastor de Santos, você está me dizendo, que Deus vai me tirar do que está firme, e me colocar no lugar que balança, é simplesmente, para você ter experiência com Deus, olha para essa pessoa, que está ao teu lado, e fique tranquilo, está balançando, fale, está balançando, não fica tranquilo, não fica nervoso não, ele vai te garantir, no balançar das ondas, ele te ordenou, entrar nesse barco, e ele vai te garantir, chegar do outro lado, eles entram, quando eles entram, e agora o mar começa a bater, o barco começa a sofrer, o barco começa a sofrer, Jesus está orando no monte, mas olha o que é, o cuidado de quem te bota dentro do barco, lembre que Jesus obrigou eles, não foi opcional, Jesus está orando no monte, eles estão dentro do mar, passando perrengue, o mar está batendo, o mar está bravio, eu me lembro que uma vez, eu nunca mais esqueci disso, eu estava com o pastor Luiz, Arraial do Cabo, São Pedro da aldeia, na casa de um amigo nosso, Fábio, de repente irmão, bateu um sudoeste, que saiu destelhando, tanta casa, que o pastor falou, o sudoeste é poderoso, olha o que ele está fazendo, imagine você, deixou a terra, obedeceu a voz de Jesus, que te falou, entra nesse barco, aí de repente, tudo faz você pensar, que essa canoa é a canoa furada, porque está batendo, tu está sofrendo, tu está apanhando, e tu fala, meu Deus, eu entrei, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor queria, que negócio é esse, mas enquanto você está clamando, ele está te olhando de cima, e dizendo, fica tranquilo, o socorro vai chegar, o socorro vai chegar, na tua guerra, abandacana, ele está em cima, e quem está em cima, vê quem está embaixo, sabe qual é o negócio, a gente se preocupa muito, com o que está embaixo, e se esquece, que quem mandou a gente, entrar no bar, está em cima, sabe qual é o teu problema, tu fica olhando, para quem está embaixo, quando na verdade, você diria, que está olhando, para quem te mandou entrar, que está em cima, pare de olhar, para quem está no teu nível, comece a olhar, para quem está acima, enquanto eles sofriam, Jesus orava, do alto do monte, para a gente fechar, a Bíblia vai dizer, que ele, vai se apresentar, agora andando, sobre as águas, e a primeira reação, dos discípulos, sabe qual é, é um fantasma, evangelista de nada, porque quando a luta, está muito grande, tu conhece Deus, mas tu não imagina, que ele vai te surpreender, com esse sobrenatural, que ele está preparando, para você aqui, você fala assim, não, eu esperava, a pastora Luísa, eu esperava, o pastor Luísa, o pastor Brazão, a missionária Cíntia, mas por que, que essa ligação, veio de outra pessoa, por que, que essa bênção, veio de outra pessoa, não é que Deus, não use, Deus usa os pastores, só que tem momentos, que Deus te surpreende, para te mostrar, quem que ele é, na tua vida, e que ele nunca, dependeu de ninguém, Pedro fala, é, se é o senhor mesmo, e não é um fantasma, me faz ter contigo, sobre as águas, me faz andar, me faz andar, é o senhor mesmo, imagina isso, você está no meio do mar, você sabe, que não tem luz, é breu, é breu, você está, as ondas estão, tem momentos, que você apanha tanto, que tu perde até o tino, perde a direção, de tanto que tu apanhou, tu já não está, mais entendendo nada, Jesus fala, eu estou entrando, está falando, é Jesus não, eu estou apanhando, para caramba, eu não paro de apanhar, a luta se levanta, não pode ser Jesus, se é Jesus mesmo, entra com a providência, agora, me dá o descanso, que eu não tenho, me dá a tranquilidade, que eu não tenho, traz a provisão, que eu preciso, se é Jesus, eu quero um sinal, quem estou aqui, desejando ver, um sinal de Deus, fica de pé comigo, é Jesus, é Jesus, Pedro, você quer, é o Senhor, faz o seguinte, me faz andar, sobre as águas, me faz andar, sobre as águas, é tu, me faz andar, sobre as águas, Pedro, tu quer, quem quer hoje, aqui, levanta a mão, e dá um logo a Deus, Pedro, tu quer, eu quero, então, vem, olha, olha para esse crente, que está do teu lado, e fale, vem, chegou a hora, ele já botou a gente no barco, ele já te garantiu, então, agora, vem, vem, Pedro está andando, Pedro está andando, naquilo que era mole, agora, para ele, vira sólido, ele começa a andar, sobre as águas, a água, é lugar, de instabilidade, mas, quando você anda com Deus, o que é instável, se torna instável, porque Deus te dá instabilidade, para andar até mesmo, sobre aquilo, que não tinha, instabilidade alguma, você quer, Pedro, então, vem, 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 nosso amigo, nosso amigo, Santo Espírito, venha, aqui, vem, aqui, vem, com cura, E todo Teu poder Vem manifestar Vem manifestar Os Teus Sinais O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Aqui O que dizer O que dizer O que fazer E o produto Todavia 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 Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vida E o produto Do Oliveira Pinta Todavia Eu me alegrarei Todavia Se você Se você Sabe Canta comigo O choro O choro O choro duro Uma noite Mais alegria Ela vem Pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura O choro dura Uma noite Mais alegria Ela vem Ela vem Ela vem Pela manhã Eu creio Eu creio Quando a gente A varinha Falta Quando a minha Força Se esgotar E Deus Proverá Deus Proverá Mesmo cego Me faz Enxergar Mesmo falho Me faz Andar Sobre Sobre As águas Deus Proverá Quando a gente A varinha Voltar Quando a minha Força Se esgotar Deus Proverá Deus Proverá E Deus Proverá Mesmo cego Me faz Enxergar Mesmo falho Me faz Andar Sobre As águas Não vivo Eu não vivo Eu vivo Pela fé Então Olho para o alto Então Agora